Fala rapaziada, quer ter um time maço no Ultimate Team? FUTINVEST Brasil! Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil! Aqui você vai encontrar dicas sobre trade, todas as novidades antecipadas, um guia completo do começo ao fim, muita resenha no chat, dica de gameplay, configuração de internet, review de jogadores e tudo, tudo, completamente tudo sobre trade. Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim. Se liga que temos três planos, trimestral, semestral e o plano anual. Passe de temporada, www.futinvestbrasil.com.br, confira os planos. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. Começou o FIFA 22, esse é o nosso primeiro episódio e eu vou estar junto com vocês aqui, ensinando vocês a como começar no Ultimate Team. Essa informação que nós estamos vendo aqui, obrigado por ter jogado o FIFA 21 Ultimate Team, você pode ter recebido recompensas. Provável que se você tiver uma conta nova, você não vai receber essa informação. Então vamos receber aqui e antes da gente começar, rapaziada, deixa o dedo no like, se inscreva, compartilhe, é muito importante pra gente. Essa série aqui, eu chamo ela de do Bronze ao Pro. Como a gente já tá um tempinho aí jogando o FIFA, só que mudou alguma das linguagens, a gente vai continuar mantendo como tradição do canal. Mas aqui eu vou estar ensinando vocês também a como iniciar dentro do Ultimate Team. De repente se você é novo ou se você é veterano, serve pra todo mundo. Quando a gente começa aqui no FIFA, a gente escolhe a bandeira pra gente iniciar com os jogadores do país que você escolheu. E normalmente a rapaziada escolhe Inglaterra, Brasil, França, Argentina e Alemanha. Porque tem bastante jogadores espalhados no mundo com essas nações e ajuda vocês a fazer DME e trocar por outros novos packs e assim os outros novos jogadores. Normalmente eu escolho Brasil, mas o que que acontece? Os jogadores brasileiros têm espalhado em diversos lugares do mundo. Porém, a gente para pra pensar e analisa. Quem são os jogadores brasileiros, por exemplo, da Premier League? Rafinha, Fred e tantos outros jogadores que são caros. E isso não é o ideal pra gente. Agora, quem são os jogadores argentinos nas ligas? É o Paredes, que ninguém usa. Lanzini, por exemplo, da Premier League, que ninguém usa. Então se você optar por Inglaterra, Argentina e França, você vai ter uma gama maior de jogadores onde você pode usar pra fazer os DME. São mais baratos. Então, eu vou de Argentina nesse começo de FIFA. Mas saiba que se você escolher Argentina, Alemanha, Inglaterra, Brasil ou França, tá muito bem escolhido, tá bom? Bom, tiramos aí Palácios, como jogador preceptor aí nosso. E aí nós temos, como vocês podem ver, vários jogadores argentinos aqui e alguns que não são argentinos. Aqui, agora, vamos melhorar a nossa equipe em questão de entrosamento. Então a gente pode pôr ali um atacante aqui, pôr um cara aqui desse jeito. Pôr um zagueirão aqui, ó. O Pérez. Lateral direito, vamos ver mais a Argentina aqui, ó. Argentina no gol, certo? Mais um zagueirão aqui. Um ATA ali na frente, esse é bronze. Mais MC. MC aí já tá bonitão. Volante. Ó, um MD aqui pra jogar. Ó, lateral esquerdo. Cadê o lateralzinho direito? E na ME, vamos decidir neve aqui. Então aperta avançar. Vamos adicionar ao seu elenco um jogador de qualidade por empréstimo. Você vai substituir aqui uma posição pra receber outra no caso. Então, escolha os jogadores que não sejam da Argentina. Você vai substituir o cara. Se eu clicar nesse meio aqui e avançar, você vai ter a opção de escolher esses jogadores por empréstimo. E aí você substitui. A vantagem de você escolher, por exemplo, o Icard, que já é argentino, você vai jogar por mais tempo com ele, com seis partidas. Se você escolher um Haaland, por exemplo, você vai ter quatro partidas. Então é bacana você escolher os caras que vai ajudar na sua química inicial e vai ter mais tempo com você. Então eu vou de Icard. E a gente acaba escolhendo o Icard pra fazer dupla ali com o Simeone. Fechou? Logo depois que você escolher, você vai ter a opção de escolher o seu uniforme. Tem esse uniforme da Inter que tá lindo, hein, rapaziada? Tem esse uniforme também novo do Barcelona. Aqui do Arsenal. Tem esse uniforme branco aqui, azul, bem bonito também. Acho que eu vou de Inter aqui. Tá muito bonito esse uniforme da Inter, hein? Muito bonito mesmo. Aí o nosso segundo uniforme... Caramba, tem o uniforme da Itália. Pô, a gente deu a sorte de escolher os dois da Inter, hein, rapaziada? Esse aqui também é bonito, branco. Pô, bacana, né? Da hora esse aqui, galera. Vamos também escolher os dois da Inter aí. E como símbolo inicial? Bar de Munique. Los Angeles Football Club. Pumas. Vamos de Pumas. Uau! Vamos de Pumas, rapaziada. É, rapaziada. Vamos de Pumas, beleza? Então temos aí, ó, pacote inicial Argentina, emblema Pumas, uniforme Internacional e uniforme 2 Internacional também. Então, ó, bem-vindo de volta ao FUT. Como a gente já jogou outras versões, jogou também o FUT 21, a gente tem uns packs iniciais também. Tem moedas iniciais. Tem aqueles dois uniformes aí de veterano por ter jogado o FUT 21. Quatro pacotes raros de jogadores ouro, incluindo um 80 a mais. E o pacote inicial pra você mexer no seu estádio. Prévia do pacote. Pra vocês que não sabem, não jogou o FIFA antes, você tem a oportunidade de ver a prévia de pacotes. Você vai clicar no pacote e você vai ver o conteúdo dele. E aí você sabe se você vai querer comprar ou não. Mais pra frente a gente vai ver isso daí. Bom, vamos lá. Então, esses são os nossos pacotes. Primeiro, vamos clicar aqui nos itens de estádio. Então, você consegue dentro do Ultimate Team modificar o seu estádio. E quando a gente fala de estádio, a gente também fala de uniforme, fala do tipo de bola que você vai estar usando, tá bom? A cor da rede do seu gol, né? A cor do seu gramado e outras coisas, tá bom? Então, ó, tem bandeiras pra você colocar. Dá pra você pintar o seu estádio. Tudo isso a gente vai ver mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Vou mandar tudo isso pra lista de transferência, porque eu vou querer vender tudo isso daqui. Doze jogadores, são doze jogadores ouro não raro e um, é, são doze jogadores contendo um raro, tá? E já tiramos os vasques, velhos. Não tá ruim não, vasques. Deve estar... É boa, boa cartinha, rapaziada. Então, nesses packs de veterano vão vir doze jogadores, um raro, sendo que esse um raro pode ser oitenta a mais. E o restante dos jogadores são ouro não raro. E fique esperto, que tem muito jogador ouro não raro bom. Então, é o seguinte, vou mandar pro clube e depois a gente gerencia através do futebol da WPP. Bora pro próximo, seria interessantíssimo aqui tirar uma cartinha de valor, hein, senhores? Goleiro. O nice game, hein? Goleiro titular da Espanha aí, hein? Goleiro titularzíssimo da Espanha. Tiramos o Berguin, boa cartinha pra iniciar também. Deixa eu ver outro cara relevante. Gabriel, João Paulo, mais um brazuca aqui. Ossam e Carlos Fernandes, beleza. Bora pro próximo. Bora lá, senhores. Titularzíssimo. Pô, o Berguin no time da PE... Da PE... Da Premier League. Vai gol pra Brasil. Zague, Real Madrid. Vamos! E começamos como, rapaziada? Éder Militope! Éder Militope, senhor. Não sei quanto ele tá, eu acho que deve estar no preço máximo dele, não sei, não creio. Vamos ver. Militope monstro, senhores, Militope monstro. Que isso? Vamos ver quanto ele tá valendo aqui, nesse exato momento. Não falta nada. Cara, eu acho que ele vai ser extinto, hein, mano? Tá com o price range de 55 no máximo? Você ama futebol! Ele vai ganhar esse... E pra finalizar esse open pack aqui, vamos ver quem veio. Matip? Que isso? 8-3, Matipão. Tá ótimo, velho. Tá brabíssimo. Brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Bom, Matip, Mario Rui. Deixa eu ver se vem o... Puta, achei que era o Armistão atacante, hein? Não é. Mas deve estar bem baratinho pra comprar. Bom, rapaziada. É o seguinte. Se você estiver na mesma situação que eu, abrimos todos os packs. Se você não tá na mesma situação que eu, você já partiu aqui pra prévia de pacotes. Então eu vou dar uma dica pra você do que você pode fazer aqui inicialmente. Como é que funciona a prévia de pacote? Toda vez você vai vir aqui e abrir uma prévia de pacote. Como é que funciona a prévia de pacote? A gente vai abrir o pack e vai ver o jogador que a gente vai tirar, certo? São 12 itens, tem 3 raros. Vamos clicar na prévia. Bugou de novo. Bugou? Não bugou. Bugou? Eu acho que bugou de novo. Bugou. E nossas horas estão indo para o espaço. Com duas bugadas. Bugou de novo, rapaziada. O pacote que você pode ver a prévia tem esse olhinho aí. Ver a prévia de pacote. Vamos clicar. E o jogo vai mostrar a carta que você vai tirar e o conteúdo dela lá dentro, beleza? Então, tiramos aí, português MC. Meu Deus, o coração já gelou. Jetson Fernandes. Beleza? Então, o que acontece? O pacote, galera, ele custa 7.500 coins. Então, veja se o conteúdo dentro aqui vale mais que os 7.500 coins. Não olhem só para os jogadores. Olhem também para as trocas de posições e também para as químicas dos jogadores. Porque químicas como caçador, sombra, no início do jogo valem muitas moedas. Então, se você vender tudo e obter lucro sobre isso, venda. O Jetson Fernandes, acredito eu que ele não está valendo muitas coins. Está valendo 2, 3k de coins. O Jetson Fernandes vai ser um jogador bem procurado aí por conta do buff da Liga Nosso. Para mim, não vale as coins. Se eu vender tudo, não vale 7.500. Então, a gente não compra, beleza? Então, você simplesmente só sai e não compra. E você pode atualizar essa prévia a cada 24 horas. Então, saindo daqui, o que você vai fazer primeiramente? Pode vir aqui no desafio de montagem de elenco e já começar a trilhar o seu caminho aqui dentro dos DMS. E aí, dentro dos DMS, eu aconselho você durante as 10 horas fazer dentro do Futebol App. Mas, você coloca aqui no vamos começar, continue assim, vamos em frente. Você vai aprendendo a dinâmica disso daqui. A gente não vai entrar no mérito agora, mas é só para vocês entenderem. Então, o jogo tem DMS que você faz e troca por jogadores. E você também tem a opção de você jogar. Lá na aba, você vê que tem início, onde você praticamente gere todo o seu Ultimate Team. Você entra dentro das transferências. Você faz os DMS de transferências. Você entra na loja, vê as notícias do jogo. Você confere os objetivos. O que são os objetivos? Se você cumprir aqui os objetivos, você troca por premiações. Então, o que acontece? Está vendo? Objetivos diários. Marque dois gols. Vença uma partida. Jogue duas partidas. E você vai ganhando XP. E vai tendo progresso no progresso das temporadas. E aí, você vai trocando por prêmios. Então, perceba que logo na primeira, se você atingir, você recebe o Foden, o Hernandes ou o João Félix por empréstimo. Se você passar o nível 2, você recebe o Impulso de Moedas. E aí, você vai progredindo, somando moedas, somando pacotes, vendendo os jogadores, vai aumentando o seu patrimônio e vai aumentando tudo em relação ao Ultimate Team. Então, você tem os objetivos. Diversos objetivos. A gente vai falar sobre eles especificamente. Você tem o Marcos. E dentro do Marcos, você troca por várias outras recompensas. Futuramente, vão ser adicionados jogadores aqui. Você tem o Fundação, que são os mais fáceis de obter. E ela recebe 100 moedas. E tantas outras coisas. O jogo é dividido entre notícias, objetivos, transferências, desafios de montagem de elenco, loja. E você tem na aba Jogar, Squad Battle, que é o modo Offline. Division Rivals, que é onde você vai subindo as divisões entre a 10, divisão até a Elite. Tem o Foot Champions, que a gente vai explicar mais pra frente pra vocês. Amistoso, pra você tirar o amistoso com o seu amigo. Draft Offline, Draft Online. E na aba Clube, óbvio, você vai mexer no seu elenco. Você vai mexer no seu estádio, onde você vai trocar diversas opções. Você vê estatísticas dos jogadores. Quem fez mais gols e quem não fez. Jogadores onde joga e por aí vai. Pracares de líderes, de clubes. Valor de clube do seu amigo. Clubes mundiais, por aí vai. E opções onde vai gerenciar a sua conta. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente fez um catadão de tudo. Mas no segundo episódio, a gente vai começar a jogar. E eu vou dar mais dicas pra vocês. Beleza, rapaziada? Um beijão. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.